E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, atendendo uma solicitação de receita de Nelson Freitas, hoje nós vamos fazer uma caldeirada de frutos do mar, que é uma maravilha, que é uma explosão de sabores. É a tradição brasileira no nosso canal. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal e inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação. Deixar uma mensagem maravilhosa no nosso canal, uma sugestão de receita, uma opinião, uma crítica, que é muito importante pra gente. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então, vamos aos ingredientes da nossa caldeirada de frutos do mar. Suco de 4 limões Então, pessoal, iniciando a nossa receita. Nós vamos iniciar com o tempero do nosso peixe, da lula, dos mariscos e dos camarões. Já os tentáculos do polvo já foi cozido com o tempero. E a nossa lagostinha, ela vai ser cozida junto com o caldo da nossa caldeirada, porque ela tem um tempo de cocção maior. Então, nós vamos temperar os nossos ingredientes com sal, limão. Nós vamos colocar sal, limão, suco de limão. É o limão que você tiver em casa. E pimenta do reino. Vamos mexer bem esses ingredientes. Pra dar aquela marinada maravilhosa. Porque aí o ponto do sal da nossa caldeirada, nós vamos acertando durante o cozimento. Ok? Então, temperamos o peixe, vamos deixar marinando, vamos temperar os demais ingredientes e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, os nossos ingredientes já estão temperados com pimenta, limão e sal. Aqui nós estamos utilizando um peixe chamado uritinga. Que é um experimento que nós estamos fazendo. O tradicional, o pessoal usa um robalo, um cação, um linguado. Aqui nós estamos utilizando este peixe para experimentarmos. É uns peixes de carne mais firme. Então, o tempo de cocção deles é diferenciado. Não é tão rápido. Então, fica essa dica. Aqui os nossos tentáculos. Eu já deixei eles picadinhos, ó. Já pra facilitar o nosso preparo. Os nossos camarões maiores, eles são pra enfeite. Então, eles... Eu vou dar uma selada no azeite. E aqui nós temos o camarão cinza. Que nós vamos estar utilizando na nossa caldeirada. Ok? A lula também já está temperada. Os anéis de lula maravilhosos, ó. Que maravilha. E aqui o nosso mexilhão. Limpo e temperado. Ok? Então, vamos iniciar a nossa receita. Então, pessoal. Iniciando a nossa receita. Uma panela já ao fogo. Vamos colocar o nosso azeite. Um azeite de qualidade. Que combina com uma caldeirada, com peixe. É um azeite. Já vamos colocar a nossa cebola picadinha. Já vamos acrescentar também o nosso alho. Picadinho também. E já para transferirmos os sabores. Vamos colocar uma pimentinha de cheiro. Bem picadinha. Isso aqui é opcional, tá pessoal? Mas eu acho que combina com uma... Com uma caldeirada. Vamos deixar essa cebola dar uma cozinhada. O nosso alho dar uma... Soltar o seu aroma. E vamos continuar a nossa receita. Então, pessoal. Nossa cebola já deu uma murchada. Já está mais translúcida. Já podemos colocar aqui o nosso pimentão amarelo. Aqui nós estamos utilizando tudo picadinho. Mas é opcional. Pode utilizá-los em fatias. Em tipo rodelas. O nosso pimentão vermelho também. Vamos deixar transferindo os sabores. Dando uma cozinhada. Esse aqui eu não vou deixar cozinhar muito. Desmanchando. Já podemos acrescentar aqui também. Para dar uma cor na nossa receita. O nosso colorau. Vamos fritar esse colorau. Junto com os demais ingredientes. Olha, pessoal. Aqui eu estou utilizando uma panela de ferro. Aí a panela. A que vocês tiverem em casa, ok? É uma explosão de cores, de sabores. É o que eu sempre falo. Cozinhar é uma arte, né, pessoal? Agora, já podemos colocar o nosso tomate picadinho. O nosso tomate picadinho, ó. Vamos deixar esse tomate cozinhando um pouquinho também. Vamos misturá-lo. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Já podemos acrescentar aqui também, pessoal. Para dar os sabores. O nosso creme, quando nós coamos o caldo de camarão, fica esse creme aqui, que é os ingredientes que nós utilizamos para cozinhar. Vamos misturar o camarão, batemos no liquidificador. Então, aqui tem muitos sabores de camarão. Aquele camarão seco que eu mostrei na receita anterior. Olha, pessoal. Aqui nós já podemos acrescentar o nosso tomate pelado, processado. Olha que maravilha, pessoal. Também já tem a receita no canal como fazer, despelar um tomate. Agora aqui, pessoal, nós vamos deixar cozinhando esses ingredientes aqui um pouquinho, absorvendo os sabores. E voltamos, continuando a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, agora nós já podemos acrescentar aqui as nossas duas folhinhas de louro. Vamos acrescentar a cebola caramelizada do cozimento dos tentáculos de polvo, que está coberto de sabores. Vamos misturá-los. Já podemos colocar aqui também, pessoal, sal. Vamos colocar um pouquinho de sal. Aí nós vamos corrigindo durante o cozimento, porque os ingredientes, os crustáceos, o peixe já tem o sal. Pimentinha do reino. Já vamos acrescentar aqui o nosso vinho branco. Vamos deixar evaporar junto a essa maravilhosa receita, com esse molho maravilhoso. Olha, pessoal, que maravilha. Vamos misturar todos os ingredientes. Que aroma, que aroma, que aroma, que aroma, que já está subindo aqui, pessoal. Olha, que maravilha. Já podemos acrescentar o nosso caldo de camarão, para ajudar no cozimento. Vamos acrescentar o caldo do polvo. Vamos misturar esses ingredientes. Olha, pessoal, que maravilha. Já podemos acrescentar aqui, agora, o nosso peixe. Olha, vamos colocar o peixe. Aqui ele já começa a cozinhar. Como é um peixe de carne mais firme, ele vai demorar um pouquinho mais. Vamos espalhando ele aqui. Olha, que maravilha. Agora, pessoal, vamos acomodá-los aqui neste molho. Então, pessoal, já acrescentamos aqui também o nosso lagostim. Porque o tempo de cozimento dele é um pouco maior. Então, agora, vamos colocar mais um pouquinho dos nossos caldos. Olha, o nosso caldo de camarão. E o nosso caldo de polvo. Vamos deixar cozinhando aqui durante uns 10 minutinhos. E voltamos acrescentando os demais ingredientes. Então, vamos lá. Então, pessoal, passados 10 minutos, vamos acrescentar mais ingredientes à nossa receita. Vamos acrescentar os anéis de lula. Olha, que maravilha, pessoal. Vamos acomodá-los. Vamos acomodá-los. Nossa panela. Nossa caldeirada, né, pessoal? Olha, que maravilha. Nelson Freitas, olha que maravilha. Vamos acrescentar os nossos mexilhões, que vai dar um sabor todo especial à nossa receita. Olha. Olha que maravilha. Vocês viram que eu deixei um pouquinho do caldo descer junto, para dar aquele sabor ali, transferência daqueles sabores. Olha, pessoal. Agora, vamos acrescentar à nossa receita. O nosso tentáculo de polvo. Olha, pessoal, que maravilha. E agora, o que nós vamos fazer? Deixar cozinhando mais 5 minutinhos. E voltamos para colocar os demais ingredientes. Ok? Então, vamos deixar cozinhando. Olha, que maravilha, pessoal. Vamos tampar. Mais 5 minutos, a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal, agora, vamos destampar novamente. Acrescentar os nossos camarões. O tempo de cozimento do camarão, ele é mais rápido. Eu não quero ele borrachudo. Então, ele é rapidinho. Vamos mexer para acomodá-los. Olha, que maravilha, pessoal. Olha, que maravilha. Olha, que maravilha. Olha, que explosão de sabores. Que está aqui na nossa caldeirada. Agora, vamos acrescentar o creme. O leite de coco. Olha, que vai dar um sabor todo especial à nossa receita. Vamos mexer. Vamos deixar absorver todos os sabores. Transferência de sabores. Para esse caldo ficar maravilhoso. Quando estiver no ponto, a gente estiver ferventando, nós vamos experimentar o ponto do sal. Ver se vai precisar acrescentar mais sal. Se não, vamos acrescentar o nosso cheiro verde e degustar essa maravilhosa receita. Então, vamos deixar cozinhando mais uns 5 a 8 minutos e voltamos. Então, pessoal, enquanto a nossa caldeirada está cozinhando, vamos colocar um fio de azeite na nossa frigideira. E vamos começar a selar os nossos camarões. Nós vamos colocar os camarões na nossa frigideira. Olha, que maravilha. E vamos selar os dois lados. Ok? Olha, e quando estiver pronto, nós vamos reservá-lo para enfeitar o nosso prato. Ok? Olha que maravilha. Já estão temperados. Vamos colocá-los. Olha que maravilha, pessoal. Que aroma maravilhoso. Ó, agora vamos deixar selar de um lado, vamos selar o outro lado e voltamos. Então, pessoal, os nossos camarões estão sendo selados. Ó, que maravilha. Assim que estiverem prontos, a gente continua a nossa receita. Observem, pessoal, que um lado do nosso camarão já está selado. Agora estamos selando o outro lado. Ó, que maravilha. Assim que finalizarmos, continuaremos a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, camarões selados. Vamos continuar a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, observem que maravilha. Agora, aquele momento de experimentar o ponto do sal da nossa caldeirada. Ó, vamos experimentar o ponto do sal. Hum, muito bom. Vamos acrescentar um pouquinho mais de sal. Mais um pouquinho de pimenta. Vamos mexer. Delicadamente. Para transferir os sabores. Olha, pessoal, que caldeirada maravilhosa. Olha. Agora, vamos deixar absorver um pouco mais desse tempero e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, passado dois minutinhos, Vamos experimentar novamente o ponto do sal. Ó. Hum. Perfeito. Vamos acrescentar agora um cheiro verde. Aqui nós vamos estar utilizando salsinha, cebolinha e coentro. Aí, a gosto de cada um. Nós somos apaixonados com coentro. Então, vamos deixar transferir esses sabores. E voltamos agora, pessoal. Montando o nosso prato e degustando essa maravilha. Olha que maravilha. Então, vamos lá. Então, pessoal, Nelson Freitas. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa caldeirada de frutos do mar. Olha que prato maravilhoso. Com acompanhamento de um arroz branquinho. Olha o detalhe de cada ingrediente. Agora, vamos experimentar o nosso peixe. Ó. Cozidinho. Que sabor maravilhoso. Agora. Um marisco. Hum. Que maravilha. Um camarãozinho. Ó. Ó. A lula. Hum. Que maravilha. E também. Nosso tentáculo de polvo. Ó. Hum. Hum. Nossa. Nossa calda da lagosta. Do nosso lagostinho. Ó. Que maravilha. Hum. Que maravilha. E para finalizarmos. Um arroz branquinho. Com o nosso caldo. Com o nosso caldo. Ó. Hum. Que maravilha. E bom apetite. E aí. E aí Nelson Freitas. E aí pessoal. O que vocês acharam da nossa receita? Essa caldeirada de frutos do mar. Ficou uma maravilha. Ela ficou divina. Uma explosão de sabores. Uma explosão de cores. Cada crustáceo maravilhoso. Bem selecionado. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Ative o sininho de notificação. Para receber a notificação das próximas receitas. Curta os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você vai estar nos ajudando muito. Deixe aquela mensagem maravilhosa. De sugestão. De uma receita para nós fazermos. De uma crítica. E crítica também é construtiva. É crescimento. E também nos sigam no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.